Daniel Scherer, gerente de TI da Sabeme, e hoje assumindo como presidente do GU, CIO, Sucesso RS. Scherer, dois momentos em duas instâncias ainda. Vamos falar primeiro de Sabeme, como que está tudo por lá? Felizmente os negócios vão indo bem, acho que a Sabeme vem crescendo fortemente nos últimos anos, investindo em inovação, investindo em entender melhor seu cliente, buscando soluções alternativas de seguros para o mercado, buscando produtos que sejam mais aderentes. Então acho que a gente vem crescendo com bastante criatividade e felizmente a gente vem em um processo crescente bom. E do GU, CIO, quais são os planos da nova gestão? O GU, CIO é um grupo já que esse ano faz 17 anos já e é extremamente importante e cada vez mais. porque, como a gente está vendo hoje na palestra, as coisas estão evoluindo cada vez mais rápido. E a gente poder trocar experiências nos geram atalhos para conhecimento que sozinho é muito difícil de fazer. Então compartilhar conhecimento, networking, se ajudar, buscar alternativas em que outros estejam fazendo, isso é o gatilho para se manter no negócio. Hoje a TI é muito rápida e ela é responsável por muita evolução e que a gente não consegue assimilar sozinho. Então, esse grupo de CIOs é um grupo extremamente importante para que o nosso mercado de gestores de TI, áreas de DI, que consequentemente as empresas que são cada vez mais dependentes da tecnologia, possam se manter e possam continuar crescendo. Ótimo sucesso nas duas gestões aí, Sabeme e no GU, CIO. Parabéns e sucesso. Muito obrigado.